A polícia civil com uma operação contra o tráfico de drogas. Tem ou não tem polícia? Avisa pro povo que tem. Nós vamos lá pra Peixe, né? Porque a polícia prendeu entorpecentes e prendeu duas moças. Ô moça, as duas moças foram em cana, né? Tem mais informações, pode rodar. A polícia civil da cidade de Peixe cumpriu mandados de busca e apreensão em residências utilizadas na comercialização de drogas na região sul do estado do Tocantins, na cidade de Peixe. Além disso, durante essa ação policial, foram presas duas mulheres que estão traficando drogas na região da cidade de Peixe. Elas são suspeitas de tráfico de entorpecentes nessa cidade. Além disso, a polícia realizou a apreensão de várias poções de drogas. Na primeira residência, a polícia encontrou a primeira mulher de 30 anos. Com ela foram encontrados 38 pinos de cocaína, um pedaço de maconha que totaliza 303 gramas. Além disso, foram encontrados embalagens que são utilizadas na comercialização das drogas. Foram apreendidos dois cartões bancários, uma balança de precisão, três aparelhos celulares, além de 154 reais em dinheiro em espécie. Na mesma casa, também havia a segunda mulher que foi presa nessa ação da polícia. Ela estava acompanhada do seu filho, que é menor de idade, de 15 anos, que também está envolvido com o tráfico de drogas na cidade de Peixe. No decorrer das investigações, a polícia civil descobriu que a mulher teria deixado a casa com medo de uma operação policial na cidade. Ela utilizava essa casa de uma conhecida para vender as drogas e também realizar entregas de drogas em domicílios para os consumidores dos entorpecentes. Inclusive, o filho menor de idade era quem entregava as drogas nas casas dos consumidores das drogas. Por volta das 16h30, os policiais civis deram cumprimento ao mandado na casa de outra mulher investigada. No local, não havia pessoa, como era esperado pela polícia. Mas, mesmo assim, foram encontrados seis unidades utilizadas na comercialização desta droga, a cocaína, na região da cidade de Peixe. Depois, foram levadas para a casa de prisão provisória, aonde vão ficar à disposição da justiça, já que elas vão responder pelo crime de tráfico de drogas. E uma das mulheres vai responder pelo crime de corrupção de menores. Bom, você viu aí, né? Duas mulheres também envolvidas diretamente com a situação do tráfico de drogas. A pergunta que não quer calar, como sempre. Tem ou não tem? Tem polícia pra cima! Tem polícia nas ruas e lá em Gurubi, você viu aí? As ações já começaram, o dezembrão já começou. Cuidado! Aquele que se fantasiar de Papai Noel pra cometer crime, tome muito cuidado que a polícia também tá de olho.